Nós vamos ouvir agora, nós vamos ouvir agora a Isabela, que é do Quilombo, aqui, Chácara das Rojas. Isabela, contigo. Boa tarde, salve a todos. Contribu também, com grande agradecimento de todos os segmentos hoje aqui junto, para nós, do Quilombo Chácara das Rojas, um presente. Um presente porque nós sempre fomos excluídos também. O segmento criou bola, é uma militância que vem há anos, se tu vai analisar, Zumbico Palmares. Adeus da luta de Zumbico Palmares, já é um segmento que dá continuidade até o dia de hoje. E hoje, no Rio Grande do Sul, nós estamos festejando, não só a Chácara das Rojas, mas todo o Rio Grande do Sul, todo o Quilombo do Rio Grande do Sul, está festejando esse título. Muito obrigada, não tem muito o que falar. O que nós queremos mostrar? A voz de nossas periferias, a voz das lutas. A gente ajudou a construir produtos excluídos deste ano, porque nós sabemos a dificuldade que é a mobilização, principalmente das organizações populares. Em nome das famílias do PA, a gente sabe que esse programa que o governo federal alcança para as nossas 700 famílias aqui do município é uma realidade, e é uma realidade importante. E produtos que vêm da agricultura familiar, daquele agricultor que vai ganhar para permanecer lá no campo, para não vir para a cidade disputar emprego aqui com os desempregados da cidade, que vai ficar lá no campo. E mais importante, vai ficar lá produzindo comida, produzindo alimento, que é isso. Um país desse tamanho e um povo passando fome é inadmissível. Boa tarde e boa luta para todos.